Fala pessoal, tudo certo? Na, sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero trazer aqui mais um vídeo de Infamous Second Son para mostrar para vocês mais uma batalha, mais uma batalha de boss galera e foi aqui nesse porão e a gente é transportado para esse outro cenário se aproximar de um computador e aqui a gente vai encontrar um dos bosses, aquele que habita os bosses do game que é um rapaz que ele é capaz de operar esse anjo aí vamos dizer assim que ele denomina aquele que habita e é um boss é relativamente fácil pegando a manha morri para ele acho que umas duas vezes mas é até quando eu cheguei né nesse momento aí eu tava com um poder dois poderes aliás que é o de fumaça que desbloqueia logo no começo o primeiro vídeo desbloqueia aí e o é e quando a gente vai detonando ele vai baixando aí as plataformas e subindo outras né tem que saber o momento certinho e entre os dois né poderes de fumaça de neon eu preferi o de neon e ele desacelera até quando a gente mira com o r r2 ele desacelera o tempo e o míssel dele eu achei mais preciso né que dá para a gente carregar e mirar certinho e quando eu peguei essa manha foi fácil ele quando ele atirava eu me escondi atrás dessas pilastras aí e aí dava para mirar depois certinho né recarregar tem um cristal um cristal para carregar o recarregar o poder né os mísseis no caso aí eu recarreguei o de fumaça para testar e ele tira bastante dano aí eu tô me desvencilhando e aí ó não dá para mirar bem com o de fumaça né mas quando a gente pega manha eu preferir como eu disse para vocês o poder de neon né que é melhor eu achei pelo menos até mesmo para correr aí se cair na lava dá para correr bacana com poder de neon e aí eu já tô com os mísseis de neon desacelerando o tempo e jogando mísseis nele foi assim que eu fui conseguindo né já tô aí quase na metade já quando chega num certo momento que a gente tira life dele né a vida dele a gente é transportado de volta lá para o porão e aí a gente investiga dentro do porão e a gente vai até um outro console né outro computador vamos dizer assim onde tem a vídeo que é o próximo poder que a gente vai pegar dele desse rapaz que é o elgin e aí começa outro outro momento né vamos dizer assim uma outra fase do boss aquele que que habita só está adiando e é esse anjo aí eu tava atrás né de mais uma vez pegar mísseis para para e é jogar poder nele e interessante que nessa fase ele é ladeado de de anjos menores né que fica vamos dizer assim protegendo eles a gente não derrotar esses anjos menores né esses pequenos anjos ele não é atingido né ele é atingido mas acho que em proporção menor e aí eu peguei a manhã rapidinho detonava os anjos menores e jogava mísseis nesse boss aquele que habita achei bem bacana a luta né bem dinâmica veloz a luta vocês já estão vendo aí eu derrotando esse boss aí último momento dele agora a gente vai ver então o que se deu aí a gente derrotou a cutscene que se seguiu do delci na escola eu sempre tentei me misturar ficar em segundo plano desaparecer mas os valentões me acharam eles sempre acham eu só me sentia bem quando tava no heaven's hell fire naquele jogo eu fazia as regras eu invocava anjos para proteger as vítimas e demônios para punir os valentões mas o mundo real esse eu não controlava no início eu me esforcei muito para ignorar até aquele dia quando eles passaram do limite quando o dupê chegou disseram que eu ia para uma escola nova especial para gente como eu diferente por seis anos ela me ligou naquelas máquinas e fazia chamar eles e sempre parava antes de me salvar aí teve o acidente era minha chance de finalmente desaparecer mesmo onde nunca iam me achar me machucar mas quando eu vi eles recolhendo mais gente que era diferente e eu sabia o que ela ia fazer com eles e eu sabia que tínhamos que pará-la beleza, então é o Dini né? Ele gostava desses jogos e ele aprendeu absorveu esse poder aí de invocar invocar anjos né? E tem o poder aí de voar também né? Ele tem um poder bem bacana de voar e de soltar mísseis também né? uma explosão, vamos dizer assim, e principalmente de voar, é bem bacana mesmo, e pessoal, é isso aí, a gente através do Eldin é o terceiro poder que a gente absorve, a gente vai atrás de, vamos dizer assim, tipo uma caixa de energia que a gente explode e absorve aquela energia nos dando a opção de destravar o poder, também a gente tem aí como lá no início, a gente tem a escolha, a gente pode livrar, corromper o Eldin, fazendo ele se tornar mal, ou redimir o Eldin também, ajudando a desenvolver a sua coragem, porque ele é muito tímido, ele é nerd e tal, todo mundo com a caçoava dele, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, por favor, vou trazer mais um vídeo desse jogo, um vídeo final da batalha contra o boss final, e também meus comentários no próximo vídeo de um famoso Second Son, deixa aí o teu like, compartilha nas redes sociais, face, twitter, também deixe teu comentário, favorite esse vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito, então um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!